Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Caraca, vou ter que fazer muito tempo até chegar a hora Ei, espere um minuto! Ei, você não está autorizado! Vá fora agora! Oh, desculpe-me. Oh, desculpe-me, mas estou trabalhando agora. Estou ocupada agora. Talvez alguma outra vez. Sim. Os... Os warehouses. Olha só. O oito maior deles. Ah, 18, bem longe. Mas aqui não mostra nenhum lugar onde fica o antigo distrito aqui. Talvez seja o antigo distrito, né? Essa parte aqui está meio... Meio sem nada marcado. Desgraçado, né? Para um mapa tão velho... Ou não. Ou esse mapa está destruído por causa da maresia também, né? Olha só, cara. Que detalhes, né? Botar um mapa destruído pela maresia aqui. Muito, muito bom. Muito foda. Ah, está quase na hora, hein? Está nada. São sempre tarde, hein? E se a gente entrar, assim, em alguns... Warehouses enquanto isso, né? Talvez eu possa praticar aqui. Eu acho que eu vou um pouco. Vamos lá. Praticar. Ok, vamos lá. Não, 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 não. Oh, rapá. Aquele golpe que eu aprendi, hein? Tem que fazer isso no meio das lutas. Um passo para frente e aperto dois. Este errei. Tum. Este é o mais legal. Tum. 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 Tá bom, né? Chega de treinar. Ó, cinco da tarde ainda, cara. Putz grila. Tem que rodar. Tem que rodar pelo menos duas horas aqui dentro antes de dar o horário do negócio. Olha só. Um espaço vazio com caixotes. Como todo warehouse deve ser, né? Nada interessante aqui. Legal, qualquer um pode entrar nesse warehouse, né? Ninguém tá vigiando porcaria nenhuma aqui. Putz, tá escurecendo. Melhor correr. Parar de brincar aqui e vou logo... Resolver esse negócio. Resolver esse negócio sei! Ei, Ryo! Você está olhando bem. Eu estou sempre tranquilo. Se você precisar de ajuda, me perguntem, ok? Obrigado. Não, não. Isso foi perto. Ok, agora é a minha chance. Nossa. Hã? Há alguma escrita. Número 6. Olha só. Não, não aqui. Espera aí, você roubou a lanterna do cara lá por cima? Guardas de segurança. Eu não posso deixar eles me atingirem. Não joga lanterna nele, eu imbecil. Aqui tem um. Espera aí. Vai, vai, vai. Esconde, 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 esconde. Ele parou, ele parou. Quem é você? 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 A próxima vez eu te reportarei. Não é bom. Eu vou tentar novamente amanhã. Merda. Hoje eu não vou ser pego. O que eu vou... Falando. Quietinho. Quietinho, 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 quietinho. Será eu guardo de merda? Vai pra lá. Segue o teu script, vai Não corre, não corre Se esse cara virar eu tô fodido Vamos devagarzinho Shhh Que warehouse é esse aqui? Não tem número essa merda? Se ele virar eu tô ferrado, cara Como é que é? Tinha um A aqui O que você dá ali? Não deve ser esse Olha só, tem um aqui Ah, esse aqui é pra você tentar se esconder? Não, não Isso aqui é pra você ficar escondidinho na parede É só ir seguindo um guarda, né, cara? Esse aqui é o 3 Dois aqui Isso, vamos lá Esponde aqui atrás do caminhão, vai Isso, passou dois agora Que merda Oh, 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 foda Espero que ele não me veja Você tem noção que eu tô perdendo 3 dias já nessa merda? Você tem noção que eu tô perdendo 3 dias já nessa merda? Ai, caralho Sai daí Opa, eu vi um guarda ali já Não sei se eu sigo esse aqui Vou seguir naquele padrão Não sei o que é melhor Bom, eu vou seguir nesse aqui por enquanto Se eu já tiver passado na frente dessa bodega Eu vou ficar puto Não chega muito perto, vai Não Não vira Isso, garoto Abaça a lanterna, Rio Eu tô me deixando nervoso Quietinho, quietinho, quietinho Ai, caralho Sai correndo, Rio Ah, de novo Ai, caralho Quarto dia Já tá nevando, velho Tá nevando já E eu não consigo Me concentrar Quieto Quieto Vamos por aqui agora Se dane Iô Se esconde isso Onde é que ele vai Vai pro lado contrário Que ele vai Isso O que é que tem? Como é que tá aqui? Who are you? Puta merda Ah não, sai daqui Vocês não vão me alcançar dessa vez não Hey, wait Chega Tô cansado disso Peraí, eu tribei com essa saída? Ah, caralho Não, não, tu não vai pegar não Sai daqui Ei, wait Se wait, ô caralho Me larga, maluco Me larga Ai, 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 ai Vai, Rio Sobe aí, cara Ai, caralho Não, não, não Ei Ei Você por lá Eu vi você ontem Você estava ficando Aquele velho Distrito de casa Você é aquele homem Do outro dia Não se preocupa com isso Vem aqui um minuto Olha só O mendigão vai me dar uma dica? Você precisa saber Qualquer coisa Sobre o arbor Só me perguntar O que? O que você está falando? Relax Eu não quero Nada de você Eu sou apenas Um velho Sem casa Aqui É uma mapa Do outro Distrito de casa Eu consegui De um conhecimento Que estava vivendo Aqui Valeu Para mim Bem Vê agora Eu não tenho Não necessário Para isso Eu tenho Tudo memorizado Na minha cabeça Muito obrigado Vamos ver o mapa Olha só Seis Mas o oito Não tem Adianta muito Para a gente Cara Eu vou pelo meio Já começou mal Cara Vou dar mais distância Para esse daqui E vou seguindo ele Foi a hora Que eu cheguei Mais longe Ah Passa longe Você Cara Você perde De mim não Uhum Quietinho 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 só não vira meu filho só não vira vamos lá vai 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 olha aqui que o número 3 né beleza e na frente dele ou dois aqui era bem exatamente onde eu queria entrar qual é aquela do fundo eu quatro né não sei isso sei se ele tem outro cara vindo aqui ele vai entrar aqui não vai e vai me fuder a vida eu vim pra cá e me esconder aqui não sei que ele vira aqui se ele virar aqui fodeu vai pra lá cara vai pra lá e me deixa viver minha vida não vira pra cá não vira pra cá não vira pra cá não vira pra cá você entra aqui isso 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 perfeito se não tiver quem aqui agora vai ser tranqüilo isso cheguei aqui beleza qual é esse aqui eu achei eu não usei o mapa não mas eu cheguei aqui e aí Você encontrou o que você está procurando na casa? Não, ainda não Dê-me a mapa por um segundo Aqui, lá e aqui, eu marco as áreas onde os guardas de segurança estão Muito obrigado Olha só, o velhinho deixou o jogo level easy pra mim, né? Olha lá, olha só Aí eu não quero Ele até botou um dia que é o 8 pra mim, olha que vacilo, cara Não, 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 não quero, não quero Vai É agora O tempo é curto, então não perca nem um segundo Vai direto lá Aqui É, finalmente, depois de 5, quase uma semana tentando Cheguei Cheguei O que que tem aqui? Eu sei disso Olha só, cara, tem várias quinquilharia chineses aqui dentro Olha só, tem uns vasos Tem uma escadaria Vamos subir Aqui A janela pra nada Mais uma janela Nossa, tá bem escuro aqui, hein? Aqui, 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 tem uma porta aqui Vai lá Eu tenho que encontrar o Master Chen Sim Vamos procurar o Master Chen Caraca Tá faltando parede aqui Não, aqui foi onde eu entrei Deixa eu ver Me sento com quinquilharia aqui Será que tem alguma dica aqui? Olha aí Ha, ha Ih, caralho Ah, meu Deus, cara Esse negócio vai custar fortuna Oh, oh Fudeu Vou apanhar pra caraca do chinês agora Espera, Huizang O que? Huizang? Olha aí Master Chen? É você, Mestros Magos Eu vou começar E aí Meu Deus Senhor Ache Mestre Ache 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 O senhor O senhor O senhor Sr. Chen. Posso olhar para a letra? Claro. Sim, essa é a escrita do Zou. Mas parece que essa letra chegou muito tarde. Sim. Isso é Zhu Yonda. Como ele conhece meu pai? Zou e seu pai trouxeram um espelho de China. O espelho? O que o homem rouxou? Foi rouxado? Sim. O homem que matou meu pai, Lan Di. Lan Di. Você conhece ele? Bem, eu conheço dele. Uma organização chamada Chi Yomen. É o nome dele. Eu ouço que ele é um mestre de artes mortais. Sim. Ele usou um estilo que eu nunca vi. Eu acho que nós chamamos a mesma pessoa. O que isso significa? Por favor, me diga. Por que meu pai? Você não precisa dizer nada a esse cara, pai. O pai? Não, eu estou ligado pela minha promessa para os Júlios e os Júlios sobre esse pai. Mas... Mas... Houve apenas um espelho rouxado? Hum... Estou perguntando se apenas um espelho foi rouxado. Sim. Houve uma espelha. Um desenho de dragão. Se assim, então há mais uma. Eu acredito que o espelho de Fênix. Fênix. Fênix? Fênix. 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 Cara, tem mais um na minha casa. Olha, já voltei para casa. Ah, mas é isso aí. Então, antes de a gente começar a busca pelo... Revirar minha casa atrás desse espelho, né? A gente fica por aqui. E semana que vem voltamos com mais um episódio do nosso Game Journey de Shemui. Atrás do espelho da Fênix. É isso aí, galera. Se curtiram o vídeo favoritem. Deem aquele joinha que só ajuda a gente pra caramba. Se não está se inscrevendo no canal, se inscreva. E até o próximo Game Journey de Shemui. Até mais. Esse vídeo acabou por aqui. Mas você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho em... www.fenixdown.com.br Ou através das nossas redes sociais. Nosso Twitter é fênix99down. Blog fênixdown no Facebook. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva já para mais vídeos. Até o próximo. E aí